Eu sou carente desse meu braço, desse meu barulho que me deixa leve Eu sou carente desses olhos negros, desse seu sorriso, branco, peito, neve Eu sou carente desse olhar na ato, dessa roupa quente, revirando tudo Com a saudade dessa cara linda, minha menina fica só mais bom que eu vou Do peito mato desejando a chuva, do prato brilha, esperamos o sorriso Eu sou carente feito um prisioneiro, do peito beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, sempre a sempre o guia do seu coração Tô a metade de um amor, de vibração, a sua vez que me envolva de uma mão Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a poli não me abraça Sem você, sou menos que a metade Tô incapacidade Eu sou carente desse meu braço, desse meu amor que me deixa leve Tô carente desses olhos negros, desse seu sorriso, branco, peito, neve Tô carente desse olhar na ato, dessa roupa quente, revirando tudo Com a saudade dessa cara linda, minha menina fica só mais bom que eu vou Tô feito mato desejando a chuva, do prato brilha, esperamos o sorriso Tô carente feito um prisioneiro, do peito beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, sempre a sempre o guia do seu coração Tô a metade de um amor, de vibração, a sua vez que me envolva de uma mão Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a poli não me abraça Sem você, sou menos que a metade Tô incapacidade de viver comigo Tô sem você, eu sem você, eu sem você Tô sem você, eu sem você Sem você, eu sem você Tô sem você, eu sem você Tô sem você, eu sem você